E aí gente, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus! Hoje vamos fazer um baião de dois, uma receita maravilhosa, com os meus toques, tá? Essa receita é do jeitinho que eu gosto de fazer, que eu acho mais simples. Bora ver como eu faço? Pra dar início ao nosso baião de dois, aqui eu peguei a maior frigideira que eu tenho, com a boca mais aberta, que é mais fácil pra mexer os ingredientes. Eu coloquei só um fiozinho de óleo, tá? Não precisa muito, porque o que a gente vai fritar primeiro? É o bacon. Aqui eu tenho uma xícara de bacon. Aqui, gente, eu vou falando a quantidade, mas vai depender de quantas pessoas, pra quantas pessoas você vai fazer, né? Então, você pega os ingredientes e vai colocando a sua medida. O que você mais gosta, você coloca mais, o que você não gosta, você não coloca, porque o baião de dois é seu. Você coloca o que você quiser. Aqui, a gente vai refogar bem esse bacon, deixar ele bem fritinho. Agora que já deu uma boa refogadinha no bacon, a gente entra com um gomo de calabresa. A calabresa não precisa fritar muito, né? É só dar uma aquecidinha nela. E esse é o modo que eu gosto de fazer o baião de dois. Eu prefiro cozinhar as coisas todas separadas e depois só misturar, que pega bastante o sabor também. Bem, a maioria das pessoas gostam de cozinhar o arroz junto com o feijão, já com as carnes. Eu acho desse jeito mais fácil, mais simples. Pra quem nunca fez, sabe? Eu já fiz os dois jeitos e eu prefiro fazer assim. Ó, deu uma aquecidinha na calabresa, a gente entra com uma cebola pequena picadinha. E o cheiro já vai perfumando a casa toda, né? Agora que a cebola está refogando, eu vou adicionar a minha carne seca. Aqui é carne seca suína, tá gente? Não é a carne seca que a gente costuma comprar normal de vaca. Aqui é carne seca suína. Aqui é o mesmo processo da outra. Eu ferventei três vezes, trocando a água. Coloquei uma água, ferveu, deu dois minutinhos fervendo, troquei a água. Coloquei uma água nova. Ferveu dois minutinhos, joguei aquela água, coloquei uma água nova. Ferveu de novo, dois minutinhos. Joguei a água e tirou o sal. Aí eu pego ela e coloco na panela de pressão com uma água nova. E deixo ela, depois que pegou pressão, 35 minutos, tá? E desfiei. É esse o processo que eu faço com a carne seca. Tanto essa aqui é a suína, quanto a outra. Se ficou dúvida, você deixa nos comentários que eu respondo pra você, tá? Mas é simples assim. Depois é só desfiar, né? Tirar a parte mais grossa de gordura, né? E, gente, essa carne, ela é muito gostosa. Se você tem medo de comprar, pode arriscar. Eu comprei errado, fiz e amei e comprei novamente. Gente, ela, a hora que você tá cozinhando ela na pressão... Gente, mas fica um cheiro de pururuca na casa. Que, pelo amor de Deus, você fica com muita vontade de comer pururuca. E ela é uma carne, assim, bem suave, viu? Ela não é forte que nem a carne seca, não. Ela é bem suave mesmo. Ó, tá refogando aqui. E eu vou adicionar agora, três dentinhos de alho. Bem picadinho. E aqui é só misturar tudo mesmo, porque a carne seca, ela já tá cozida, né? Já tá pronta. É só pra aquecer aqui novamente mesmo. Até que você faz todo o processo e ela esfria, né? Não tem jeito. Agora que der uma refogadinha no alho, a gente entra com o feijão fradinho. Gente, esse feijão, eu cozinhei ele por quatro minutos na pressão, tá? Eu não deixei de molho, coloquei ele pra cozinhar, pegou a pressão quatro minutos. Acabou a pressão de quatro minutos, você já tira, tá? Você não deixa a pressão sair sozinha, senão você vai derreter o feijão. Tá? O feijão é assim, simples, como cozinhar o outro, só colocar na panela. Só que esse é quatro minutinhos somente. Agora a gente entra com salsinha. Pode ser coentro também, aí o que você preferir. Pra dar aquele verdinho bonito, né? E agora a gente vai entrando com o arroz. Meu arroz já tá pronto, tá? Eu já cozinhei ele. Foi o que eu falei. Eu prefiro já ir colocando as coisas já cozidas. E só misturando. Aqui é o arroz agulhinha mesmo, eu fiz com alho. Normal como eu faço, só que eu coloquei um pouco menos de sal do que eu costumo colocar, tá? Porque como aqui já tem sal no bacon, na calabresa, a carne seca. Então você tem que tomar bastante cuidado com o sal. No feijão e no arroz, né? Porque aqui ele já vai dar o ponto do sal. E aqui, ó, nessa misturadinha aqui, nessa refogadinha, já vai pegando todos os sabores. E o bom desse prato é que já é o prato completo, né? Não precisa de acompanhamento nenhum. Uma saladinha, né? Uma saladinha é tudo bem, mas não precisa de mais nada, gente. Uma mistura dessa é tudo de bom, né? Olha só. Arroz, feijão, carne, linguiça. Tem tudo de bom aqui, né? E pra finalizar, aquele queijinho coalho, que não pode faltar, né, gente? Esse queijinho é tudo de bom. Olha só que maravilha! E aí, gente? O que vocês acharam do meu bainho de dois? Agora, bora provar? Gente, ele fica simplesmente um espetáculo. Não deixem de fazer. Façam do seu jeitinho e deixem aqui nos comentários como que você fez. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. Deixar aquele joinha aqui pra você, não custa nada pro canal, faz toda a diferença. Ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. E até o próximo vídeo!